Música Todas as vezes desde que eu cheguei aqui E senti em te avisar Mas você não me está ouvindo hoje E ainda não vai querer mudar E é tão chato construir Bem mais fácil destruir Mas eu não vou ser assim Vou persistir, vou construir Foi mais chato mesmo Aprender com seus meus Mas você não me dá ouvidos E ainda não aprendeu com seu E é tão chato construir Bem mais fácil destruir Mas eu não vou ser assim Vou persistir, vou construir E é tão chato construir Bem mais fácil destruir Mas eu não vou ser assim Vou persistir, vou construir É tão chato É tão chato É tão chato É tão chato Você não também Coloca as mãos pro alto Chegou a hora de empagar Enquanto falha em sua fé Mostre a cara Aferta Emoção exageradas No dia do distorção Voltando aos seus nervos Aproveitadores Voltando aos erros de novo Historia coletiva, outra vez exagerada Institui sozura de sentimentos Esquecendo o que importa realmente E tirando o peito de suas costas Com esse gestor Se aproveitando do fascismo de alcanço Videres e férias de tirondos Emoções exageradas no teatro Distorção Vendando aos erros de novo Aproveitadores Aproveitadores Voltando aos erros de novo Mistoria coletiva, outra vez exagerada Institui sozura de sentimentos Esquecendo o que importa realmente De tirar o peito de suas costas Aproveitadores 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 Mistéria coletiva É hora de oferta Mistéria coletiva Outra vez desativa Instituições, vontade e sentimento Estou esquecendo o que importa realmente tirar O peso de suas costas com esse destino Mistéria coletiva Mistéria coletiva Mistéria coletiva É hora de oferta Mistéria coletiva A gente se encontrava em um lugar qualquer Pra falar de sonhos e frustrações Coisas que amávamos e odiávamos Criticávamos uns aos outros pra melhorar Comido por paixões e romantismo Com poucos recursos e muita vontade E aqui estamos nós, mais de dez anos depois Ainda movidos por sonho e coração Quando lembro daqueles dias E que dias onde só o sentimento me importava Não quero voltar a ser o que era Mas ainda sinto o meu fôr Carreparia, caixas, as nossas mudanças Moramos de novo Só pra sentir o brilho da paixão em seu olhar Ei, 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 ei Caminhávamos com o peito cheio de esperança E nada mais No dia mais Ei, 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 ei E eu ainda acredito Tudo pode ser melhor Uma vida simples cheia de ideais Vou ser o que está só Sempre estarei aqui Essa é minha promessa Chame os novos e os velhos Os dias de esperança estão aqui Na verdade nunca se foram Sonhos vivos, sonhos feitos e ideais Românticos e positividade Ei, 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 ei Nunca estou só Sempre estarei aqui Essa é minha promessa Ei, ei, ei Muda tudo, roupa e o jeito de falar Não reconhecer mais o que era E acreditar Nem na verdade esquerda E se derpendeu Enquecendo tudo aquilo que viveu Oh, quantos você já foi? Oh, quantos já foi? Se voltar se tornar isso sem desmerecer Nessa luta em busca de aceitação Não há quem tem nada Não há quem tem nada Grava, dá pra perder Esquecendo tudo o que está no coração Oh, quantos você já foi? Oh, quantos já foi? Já tentou Mas não deu Se não consegue ser Quer ser de alguém você Sentimentos que virão irão permanecer Desde o novo então Ah, e só então Irá compreender Dejeitar por dentro Quem é você? Oh, quantos você já foi? Oh, quantos já foi? Oh, quantos você já foi? Quantos você já foi? Quantos você já foi? Quantos você já foi? Oh, quantos você já foi?